E bom, galera, o vídeo que a rapaziada pede muito aqui no canal é pra gente tá upando aí as boxes épicas que chegam no game, né, mano? Com a melhor ficha, com o maior over, tá? Então hoje aí vamos tá upando a box aí dos Toito Joves, Gerra e o Parque Jensung, tá, mano? Então se você aí curtiu o vídeo, deixa aquele likezão pra dar aquela moral pra nós. Comenta aí embaixo qual é o jogador que você mais gostou aí de ter tirado nessa box, tá, mano? Ajuda demais aí a moral de todos vocês. Então deixa o likezão aí, tá? E se você tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo hoje, meu nome é Marlon, mano. Estamos aqui no YouTube aí há mais ou menos 4 anos trazendo o maior conteúdo aí, ou o melhor conteúdo aí, de EFootball Mobile pra todos vocês, tá? Temos uma meta e um sonho de alcançar aqui 100 mil inscritos no YouTube. Se você quiser fazer parte da família, vai ser uma honra contar com a sua inscrição no nosso humilde canal. Então se inscreva aí e ativa aquele cineco, tá? E se você ainda não conhece nada a respeito do EFootball, já já vou tá explicando pra vocês o que é upar com o jogador. Deixa o likezão de vocês. Se inscreva e compartilha esse vídeo, mano. Ajuda demais aí no engajamento aqui no YouTube, galera. Deixa o like, por isso que a gente sempre pede o like. Pede pra comentar, pra ajudar no engajamento. Pro YouTube jogar o vídeo mais pra frente, tá? A nossa rede social é o arroba Barão eGames. Serão todos muito bem-vindos se você ainda não cola com a gente. E o Barão não parou de fazer lives no YouTube. A gente tá com o canal aqui no YouTube de Barão das Lives. O link vai estar na descrição desse vídeo. Se você ainda não segue o nosso canal de lives, esse recado é pra você. Galera, o Barão agora está de cara nova para as lives, tá, mano? Se você ainda não acompanha o nosso canal de lives, ó, Barão das Lives, tá? Live todos os dias, mano. O Barãozera aqui não parou de fazer live, não, tá? Apenas estou com um novo canal, um novo projeto aí, fazendo live. Se você puder colar lá, com toda certeza vai estar ajudando demais. O link vai estar na descrição aí, mano. Mas não tem erro. Só você colocar aí Barão das Lives, que você vai estar encontrando aí o nosso canalzinho de lives. Cola lá pra estar ajudando o Barãozera. Valeu, galera! É nóis! Conto com vocês lá, hein? Live todos os dias, aquela resenha garantida. Então, beleza, galera. Estamos quase batendo 10 mil lá no nosso canal de lives. Segue pra estar ajudando, tá, mano? Então, você que é novato aí, seja bem-vindo aqui ao canal do Barãozera, tá, mano? Aqui temos diversos conteúdos, como eu já disse pra vocês, de eFootball Mobile, tá? Toda semana chega a box épica com jogadores lendários aí, né? Jogadores renomeados, o próprio Steve T. Gerrard aí do Liverpool, tá, mano? Enfim. Hoje, pra quem chegou agora, essa box, são a box dos que seriam as melhores cartas do jogo, né? As cartas épicas e as épicas big time, tá? Que são cartas que têm as suas comemorações exclusivas da partida do jogador que atuou aqui, o big time, tá? Respeito aí do Stoichovski, que foi no dia 26 de junho de 90, mano. O pai aqui não tinha nem nascido ainda, tá? O pai aqui não tinha nem nascido ainda. Hoje aí, pra quem tirou essas lendas, busca sempre... Sempre... Muitos buscam sempre o overall maior, outros buscam uma ficha bem top, tá? Enfim. Nesse vídeo aqui, então, vamos estar upando esses três jogadores aí com a melhor ficha e com o maior over pra todos vocês, tá? A gente usa aqui um aplicativo chamado eFootball Hub, tanto pra Android, tanto pra iOS. A gente utiliza pra quê? A gente não está gastando aqui os atributos à toa aqui no jogador, tá? Às vezes você monta e depois se arrepende. Então, a gente vai no eFootball Hub lá, nesse app. A gente monta a ficha bem top mesmo e depois a gente traz aqui pro jogo aqui, para as nossas feras aqui. Vamos lá? Então, já estamos aqui no eFootball, tá? Pra você que não sabe, tem três parques Jensung, três versões no game. Uma que era a Icony Moment, né? A outra que era a Lenda Normal. E essa nova carta agora, pela Coreia do Sul aí, é... 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 Tá, mano? Como você montou aqui a ficha do Parque Jensung, rapaziada, ó? O Parque Jensung aqui, eu fiz dessa forma aqui, ó. O passe ficou com oito, tá? O drible dele aqui ficou com nove, beleza? A destreza dele aqui ficou com oito também, tá? O Lombol aqui ficou com onze, beleza? E a defesa aqui eu deixei dois, tá, mano? Deixei dessa forma aí a ficha para o Parque Jensung, alcançando aqui o over de noventa e seis, tá? Lembrando que o Parque aqui, ele é um jogador meia versátil, é onde atua em todo o território do campo. Meia versátil significa isso. O jogador, ele atua em todos, ele cobre ele cada parte do meio do campo, tá? E ele atua praticamente em todos aí do meio para frente, exceto o centroavante ali e volante, que ainda cai um over, tá? Volante, lateral esquerdo, lateral direito, dá para vocês usarem de boa. Porém, o over vai cair um pouquinho, né, mano? Mas dá para usar de boa. E a resistência dele é monstra, né? A ficha ficou bem legal, um jogador bem veloz aí, tá? Muito bom de passe, tá? E a FIA ajuda um pouco na defensiva ali essa ficha dele, beleza? Não foquei tanto na finalização, porque não é o forte do Parque Jensung. O Parque Jensung é mais ali um jogador de contenção ali, ajudar na marcação e criar jogadas, tá, mano? Então, para isso aí serve o Parque Jensung. Caso você queira usar de lateral, galera, o overall cai demais, tá, mano? O overall cai demais, mas dá para vocês colocarem aí uma ficha legal aqui para ele também na latéria, tá? E ajudando ali na defesa, tá? Poderia deixar aqui uns 80, poderia jogar aqui, ó, tá vendo? Vai para 94 de over dele aqui, tá? Se você queira deixar ele um pouco mais marcador, talvez de volante ou de lateral, tá, mano? Ficaria aí uma ficha legal também para o Parque. Poderia até tirar aqui um pouco mais aqui, tá? Não, assim está legal, né, mano? É o que dá para fazer aí com esse Parque Jensung, tá? Então, a segunda opção aí seria você usar ele um pouco mais veloz, porém, o over cairia demais, tá? A big time aqui do Stoichovski, tá? Aqui, o Stoichovski aqui, ó. Novo jogador aí, nunca veio no game, é a primeira vez que chega aqui para o game aí, o Stoichovski, tá, rapaziada? Como o papai deixou aqui o Stoichovski, mano, ó. O Stoichovski aqui no drible, é, ficou para 12, tá? 12 no drible. No passe, 9, beleza? No chute aqui, 4. Jogador bem legal, tá? Bem interessante. Destreza, deixei 8. Lombol aqui, eu deixei 8 também, tá? E aqui no contato físico, eu tive que deixar apenas 1, tá? O que sobrou aqui para o overall alcançar 98, tá, mano? Que é o maior overall que ele vem. Se eu tirar aqui do contato físico, ele cai 1 overall, tá? Você pode estar botando aqui na defesa também, tá? Ou aqui no contato físico, ele ficou 98 de overall aí, tá? Armador criativo, para quem não sabe, armador criativo aí é um jogador que tende a recuar um pouco mais para criar jogadas, né, mano? Então, ele recua um pouco mais para começar as jogadas aqui o Stoichovski. A ficha dele ficou bem legal aí, beleza? Essa ficha aqui é focada no overall, tá, mano? A ficha aqui é focada no overall máximo que ele alcança aí, que é de 98. Vocês podem estar... Bom, quero deixar um pouco mais na curva, Barão. Pode botar aqui na finalização, beleza? Porém, o overall dele cai para 97, ó. Ficou com a curva monstra, o chute colocado dele ficou monstro, tá? Vocês podem estar aumentando um pouco mais aqui na velocidade, que assim a força do chute dele também aumenta, beleza? Então, vai aí mesmo de cada um de vocês, tá? Vou estar fazendo mais uma aqui rapidão aqui para vocês, ó. 85, ó, 85, 84, tá? Deixa eu botar mais aqui, ó. Beleza, deixei 85, 85 a velocidade, a força no chute de 86, ó. Perdeu um de over apenas, caso você queira usar ele um pouco mais na frente como meio atacante, tá? Ele tem um passe muito top mesmo também. E o chute bem brato. Então, tem a opção de você fazer com a maior over e também com a melhor ficha, né, mano? E tem aqui o Steven Gerard, tá? Tem quatro versões aí do Steven Gerard, tá? Essa versão aqui é a Lenda Normal, beleza? Essa daqui é a Lenda que era Icon Moment e essa daqui também é a Lenda Normal, tá, mano? No game, tá? E chegou agora a nova versão dele aqui, app, beleza? Para o maior overall é simples, mano, é essa ficha aí, ó, tá? 100 de overall fica o Steven Gerard, tá? 100 de overall, ó. Fica muito brabo mesmo aí o Gerard, se vocês quiserem usar ele focado na ficha, tá? 100zão aí, beleza? Pensando na gameplay, caso vocês queiram aí estar usando, mano. Eu costumo botar aqui, ó, 7 no finalização, para aproveitar a finalização do Gerard e a força no chute, mano. Olha isso, 99 de força no chute. Então, eu aproveito bem aí a força no chute do Gerard, tá? O passe aqui eu deixei 11, beleza? 11 apenas aqui. O drible eu subi para 10 aqui, tá? O drible do Gerard. E ficou 2x3x4 e o long ball aqui ficou 11. Então, ele ficaria aí com 99 de overall. Perderia um over, né, mano? Ele perderia aí um over, mas seria uma ficha bem braba aí mesmo, tá? Outro meia versátil, como eu disse para vocês, meia versátil atua em todos os cantos ali do campo, tá? Então, ficaria muito brabo aí a resistência dele, a força no chute de 99, um passe, o controle de bola dele. Isso aqui pensando no... na gameplay, tá? E lembrando que tem aqui a retenção, todas as proficiências ali de 90, então, nem precisa esquentar muito a cabeça com a proficiência desses jogadores não, tá, mano? Então, é isso aí, mano. Comenta aí o que você achara a respeito aí desses jogadores, o que você achou aí da ficha aí, mano? Você se foca mais na gameplay, você se foca mais em ter um jogador com overall maior? Comenta aí embaixo aí que já ajuda no engajamento e eu vou estar respondendo a todos vocês mesmo aí nos comentários aqui embaixo, tá? Até o próximo vídeo, ó. Lembrando que o card aqui em cima está passando sabe o quê? Sabe o quê? Qual que é o melhor passe de partida? Se você ainda não assistiu, assistem lá, tá, mano? O melhor passe de partida para você não estar gastando à toa, passando no card e fixado aqui embaixo, tá? Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez aí, mano, vocês são fenomenais comigo sempre e aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu, aquele abraço, rapaziada, e foi!